Após a derrota e ficar muito complicada a sua situação no Grupo E da Copa Libertadores da América, time do Flamengo desembarca no Rio de Janeiro sob protesto da torcida. Vamos falar aqui de jogador que está sendo avaliado pelo Flamengo, jogador do Atlético de Madrid, que pode pintar, está sendo avaliado pelo Flamengo. Eu, sinceramente, acho uma péssima ideia, acho perigoso, apesar de ser jovem, vem de lesão, a gente vai trazer as informações aqui e também vamos falar de Maracanã. Hoje deve ser anunciado o Flamengo e Fluminense como os times que comandarão o Maracanã por 20 anos. Não é isso mesmo, órfão? 20 anos, né? 20 anos a gente vai trazer aqui e vamos trazer informações também sobre essa loucura que foi esse pós-jogo. Eu já vou começar aqui falando das aspas do Fabrício Bruno. Não tem nem clima para a gente falar de patrocinador, não tem clima para falar de nada nesse momento. Terrível, terrível. O Fabrício Bruno falou o seguinte depois do jogo. Momento difícil é ter paciência e pedir desculpa ao torcedor. Pode ser um discurso que já vem virando rotina, mas é isso. Se dedicar nos jogos que ainda temos em casa para buscar a vitória e a classificação. Mas quando o time chegou no aeroporto, a gente tem imagens aqui do Coringa Rubro Negro, nosso parceiro, parceiro do Paparazzo Rubro Negro. A gente tem imagens porque quando o time chegou o Tite foi se esconder lá dentro, não saiu. Ao contrário do Jorge Jesus, que encarou a torcida, foi lá conversar com os torcedores no meio da torcida. O Tite não veio, o Tite não teve coragem. E para completar, o único jogador que fala com os torcedores é o Bruno Henrique. Único, gente. O único. E aí foi chamado de ídolo e tudo mais. E outra coisa. Torcedores também mandaram para o De La Cruz, enquanto o De La Cruz passava, que nem Noé carregava tanto animal. Olha só. Declaração forte. Que nem Noé carregava tanto animal. Foi isso que falaram para o De La Cruz. Xingaram muito o Wesley. Olha, foi uma cobrança que não partiu para a violência. A gente, pelo menos eu percebi isso também, Orfão. Não chegou a ter violência. Foi só questão verbal. E eu e o meu repórter, a gente avalia que não houve questão de violência. Foi uma cobrança justa do torcedor revoltado. O torcedor foi para o aeroporto cobrar. Vai ter gente aí, vai ter jornalista falando que é um absurdo, que é uma vergonha, que não pode fazer isso. Eu acho que quando não tem violência, quando a cobrança é verdadeira, o cara gasta o dinheiro dele, do salário dele com ingresso, com produtos do Flamengo, quando a cobrança é verdadeira, genuína e sem violência, ela é válida sim. Você tem o direito de expressar a sua revolta. Eu não sei se o Gabriel, meu repórter, concorda comigo. Está concordando aqui. Se não partiu para a violência, está beleza. Tanto é que o BH foi conversar com os caras. Vamos fazer o seguinte, antes da gente vir falar aqui do jogador que interessa ao Flamengo, que foi oferecido, interessa ao Flamengo, 23 anos, a gente vai mostrar as imagens aqui agora para vocês. O dinheiro foi ali dar um papo na galera que está aqui esperando o Flamengo chegar. O dinheiro sempre respeitado. A gente acabou de chegar aqui. O professor está sendo encaminhado para o outro lado. O professor está sendo encaminhado para a violência no Flamengo, não é pratico. O drone está sendo cronçado ao Flamengo, não é por isso, mandou-se uma polícia. O commissioner está sendo encaminhado para o Flamengo, O terceiro quer dizer oILLO está sendo encaminhado. Só entre no clube, Ele está está sendo encaminhado para o Brasil. Ele está sendo encaminhados paraletecer o dar um salário. É uma merda, porra! Porra! É uma merda, porra! Porra! Pega o nosso, os que me dão praia! Não voltam a comacar! Tirou outra com carência de vocês! Vocês não voltam a comacar! Porra! A gente não, a gente não! É uma merda, porra! Vocês não mataram ninguém, caralho! Porra! Marca fogo! Não pode ser daqui! Vai pôar no cu, porra! Sejam que tirou na terra de vocês, porra! Que gente vai chorar, caralho! Aí, ó! Vai pôar no cu, porra! Vai pôar no cu, caralho! Porra! Porra de caralho! É um elenco de milhões, irmão! 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 Você é ídolo, porra! Você é ídolo, irmão! Você é ídolo, irmão! Aí, tamo aí sofrendo de novo! Mais um ano nessa porra! Aí, parceiro! Qual a tua maior indignação? A maior indignação? É o elenco de jogador! É o elenco de jogador nessa porra! Na vida, meu irmão! É 150 ingressos! Passagens! A porra do... Do lanche! Da bebida! Que é vinte e quanto um copo de cerveja naquela porra! Pra eles perder pro palestino! Com todo o respeito! Mas, tá de sacanagem! Perder pro palestino! Ainda vai ficar fora da fase de grupo nessa porra! Tem que ter vergonha! Tem que descer aqui não, porra! Tem que ter vergonha esse povo! Três dias! Três dias! Três dias! O caralho dentro dos caras é um homem do palestino! Marcos Brasca, vai dentro que a segurança dele é armada! Protesta aqui! Pô, a gente aqui tranquilo na paz mesmo só! Dá uma pavorinha e reclamar que não tá maneiro o bagulho! A segurança do cara armado aí, mano! O cara consegue ser um merda como dirigente e como deputado! Não sei como esse cara tá no Flamengo ainda até hoje! Agrediu o torcedor! Mentir! Visou a instalação do clube pra mentir! E o Landinho ficava brindando esse arrombado lá dentro! Essa merda que tá acontecendo aí por causa dele! O Wesley faz merda? Faz merda! Mas quem mantém ele no elenco? Quem contratou esse filhado da puta? O Marco no baixo que não serve pra porra nenhuma aí, rapá! O cara faz o que pra gente aí? O cara lebocha na nossa cara! Passa uma arrogância do caralho! Nem aquilo que eles passaram lá dentro lá! Com os caras armados lá! E o Eric Faria foi mais um jornalista aí que não aguentou segurar toda a sua revolta! E postou o seguinte... O Flamengo parece um grupo que se reuniu meia hora antes da pelada! Cada um disse onde gostaria de jogar! Time espaçado, sem aproximação, sem jogadas trabalhadas! Atuação sofrível! E o Gerson comentou o seguinte... Não tem que botar desculpa no gramado! Estava ruim! Mas estava pros dois! Infelizmente a bola não está entrando! É continuar trabalhando! A gente sabe que tem que melhorar! Vamos melhorar, melhorar e melhorar! Essa é a palavra! Eu não acredito mais com o Tite! De verdade! Eu não acredito! Eu não acredito, cara! Não adianta! Eu não acredito! Alguém pode acreditar aí! Eu não acredito! Você acredita? Comenta aqui! Só bota aí se eu acredito ou eu não acredito! Eu não acredito! Eu vou fazer uma enquete aqui no YouTube! Você ainda acredita com o Tite? Eu não acredito! Cada minuto perdido com essa comissão técnica agora é mais um caminho para o fracasso! O Flamengo está à beira de ser eliminado na fase de grupos da Libertadores! É uma vergonha! E a gente então teve aí essas imagens que a gente mostrou para vocês e eu queria informar que a gente trouxe ontem inclusive que Flamengo, Palmeiras e São Paulo estão entregando os seus TTs para que em contraturno, tá gente? O Grêmio, o Juventude, o Inter possam utilizar, os clubes do Sul, né? Possam utilizar por causa dos problemas lá das chuvas, dos alagamentos, cara! As loucuras enchentes lá! Então, é muito bacana a atitude aí! Essa atitude sim a gente tem que falar! Muito bacana! Até porque tinha gente muito criticando! Sabem criticar, né? Sabem criticar! Mas mostrar as coisas boas também, né? Isso eles não mostram! Em compensação, também não vai ter paralisação, tá? A CBF anunciou oficialmente o adiamento de jogos, todos os jogos das equipes do Rio Grande do Sul nas competições nacionais como mandantes ou visitantes, tá? E aí, previstas até o dia 27 de maio de 2024. As demais partidas serão normalmente realizadas. O único jogo adiado do Flamengo é contra o Grêmio, que estava marcado para o dia 25 de maio no Maracanã pela oitava rodada do Brasileirão, tá? Então, essas são as notícias aí com relação ao CT, né? Que o Flamengo ofereceu no contraturno para eles utilizarem. É muito importante a gente poder ajudar nesse momento que é terrível, né? Eu até falei da questão do adiamento. Que não coloquem os jogos adiados na data da Copa América, né? Alô, CBF, isso vocês não podem fazer, né? Isso seria uma vergonha. A gente teve uma matéria do Mundo Rubro Negro, que eu acho importante da gente trazer aqui, que fala sobre a situação do Maracanã, que hoje deve ser definida, né? A abertura dos envelopes, correto, Orfão? É isso, né? A abertura dos envelopes hoje. E aí, a informação que chega é que o Flamengo e o Fluminense vão ganhar. Que já estão na expectativa que os ganhadores são Flamengo e Fluminense. E a matéria do Mundo Rubro Negro fala mais do Fla do que do Flu, tá? Flamengo terá 65% da empresa que vai gerir o Maracanã, tá? Isso consta no contrato lá, no consórcio, tá? O Flamengo vai ter mais posse do Maracanã do que o Fluminense. Porque o consórcio do Fla Flu já é o virtual vencedor da concessão do Maracanã. E a questão dos pontos, né? Os outros foram eliminados, e o Vasco lá e a W Torre lá na 777 também, já tava com a pontuação baixíssima, então é a probabilidade do Flamengo ser anunciado. Flamengo e Fluminense, e o Flamengo sendo o maior detentor ali, 65%, é gigantesca. O Flamengo, então, com essa informação aí do Mundo Rubro Negro, né? A gente tem a informação pra completar, que é uma informação nossa, que a gente trouxe há alguns meses, que o Flamengo e o Fluminense já vão organizar o aumento da capacidade do Maracanã em cerca de 20 mil lugares, tá? Se hoje cabem 75 mil, vão pra 95 mil lugares o Maracanã, vai pra 95 mil lugares o Maracanã, então a gente terá aí a obra da retirada dos assentos da parte da Sul e da Norte inferiores, tá? Os dois espaços logo atrás do gol ali, que não é a área da torcida lá em cima não, é embaixo, Norte inferior e Sul inferior. Esses assentos serão removidos, também vão fazer obras de saída, de entrada de torcedores, vão aumentar a capacidade e com isso pode aumentar de 15 a 20 mil, podendo chegar a 95 mil lugares no novo Maracanã, vamos colocar assim, né? O novo Maracanã de Flamengo e Fluminense. E chegou a hora da gente falar aqui do jogador Marcos Paulo, né? Que foi do Fluminense, jogou a Copa do Brasil pelo São Paulo, que eles foram campeões inclusive contra o Flamengo. O Marcos Paulo, 23 anos, ele atua como ponta direita, ponta esquerda, ele é principalmente ponta esquerda, mas atua da mesma forma do lado direito e também atua como centroavante, tá? O Marcos Paulo tem 23 anos, mas teve uma ruptura dos ligamentos do joelho e inclusive se recuperou no CT do Fluminense. O jogador foi oferecido ao Flamengo, o Atlético de Madrid aceitaria negociar essa rescisão do contrato dele que ainda tem mais dois anos aproximadamente e o jogador então foi oferecido e a diretoria do Flamengo vai se reunir, tá? Pra decidir se contrata ou não o jogador, como é que vai fazer, mas o jogador foi oferecido ao Flamengo e pode pintar aí, até porque o Flamengo andava buscando aí pontas, né? Jogador pro ataque agora. Resta saber, o Tite continua? Por mim, sinceramente, o trabalho ficou muito complicado. A situação ficou insustentável. O Tite... E aqui a gente não gosta de pedir cabeça de ninguém, tá falando da situação mesmo, né? O Tite continua? Se o Tite continuar, ele vai querer com certeza um ponta, né? Então a situação do Marcos Paulo com o São Paulo, por exemplo, ele teve a ruptura do ligamento do joelho e operou, tá se recuperando. O Atlético de Madrid rescindiria o contrato dele e o Flamengo talvez tivesse que pagar alguma coisa e aí o jogador viria para o Flamengo, mas o valor não é tão alto assim, até mesmo com o São Paulo, o valor da opção de compra do São Paulo, que o São Paulo acabou não efetuando, era de 3 milhões de euros, né? Considerando um atacante jovem, 23 anos, que tava no Atlético de Madrid, é um valor até considerado baixo. Agora, eu acho muito perigoso você contratar um jogador pagar um valor até alto, de repente, a não ser que ele venha muito barato, mas eu acho muito perigoso você contratar um Marcos Paulo, que vai ter um salário altíssimo, sabendo que o jogador teve uma ruptura dos ligamentos do joelho, né? Eu acho... Pra você ter noção, a lesão do Bruno Henrique foi uma ruptura de ligamentos também, o Bruno Henrique foi multiligamentar, né? Tá jogando, tá bem, beleza? Bem ainda não tá, né? Digo bem que eu digo fisicamente bem, né? Se recuperando, ainda não voltou a jogar o que a gente espera, mas eu, sinceramente, eu tenho um pouco de receio com relação a essa contratação do Marcos Paulo. Gabriel Orfão, chega aqui! Pra você falar, você conversou com os jogadores do Palestino, os caras estavam jogando um... Era o quê? Pôquer? O que eles estavam jogando? Eles estavam no cassino, não é isso? É isso, papá! Estavam lá nos slots após a partida, e, bom, eu, obviamente, os reconheci, fui lá falar com eles, saber um pouco mais como foi essa preparação aí pra enfrentar o Flamengo, resultado ruim pra gente, bom pra eles, eles falaram que passaram dias estudando a forma que o Flamengo joga, conheciam todos os jogadores, conheciam as reservas, citou o nome de vários jogadores, até o dos mais jovens, citaram o nome do Lohan, do Matheus Gonçalves, que são jogadores que podiam entrar no jogo, podiam fazer a diferença, então, demonstraram muito respeito ao Flamengo, estavam, óbvio, muito felizes, a gente sabe que pra muitos clubes é praticamente um título você ganhar do Flamengo, pelo tamanho do Flamengo, pelo elenco que tem, estrutura, tudo, e, bom, estavam muito felizes lá, mantiveram o respeito pelo Flamengo, e falaram que passaram dias estudando, conhecendo tudo que esse elenco do Flamengo tinha pra trazer. Pois é, e no Flamengo, pelo visto, ninguém estudou nada, ninguém fez o dever de casa. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, patrocinadores aí, eu não falei deles, porque também é um momento terrível, mas estão aí, no comentário fixado, valeu. Um grande abraço, e, durma com um barulho desse, a gente ainda tem que ficar aqui até sexta-feira, a gente já falou, vamos ficar, pô, viagem pro Chile, 5 horas de viagem, vamos aproveitar pra, pros meninos, meus dois repórter nunca tinham visto neve, eu falei, vamos lá, vamos dar um passe, e o tesão pra passear agora? Difícil, difícil, depois dessa derrota, difícil, vontade de ir embora logo. É, agora não, depois da derrota, ainda tem que pagar taxa pra mudar voo, meu irmão, deixa que já tá tudo pago, a gente fica aqui, é, e, esquecer não dá, eu sei que não dá, mas é isso que o Flamengo tá fazendo com a gente, é brincadeira, brincadeira, meu parceiro. terraso, já se muito tenham prontáinte,